Aí galera, isso aqui é pro pessoal lá da Bahia A Bia tá fazendo uma moqueca aqui Só pra vocês sentirem o cheirinho, olha que delícia Caprichada da hora, parabéns hein Bia O cheiro tá magnifique Como se diz aqui, uma delícia Daqui a pouco nós vamos devorar A mesa já tá pronta, deixa eu mostrar aqui a mesinha Tá um vinhozinho ali Vamos comer a moquequinha aqui agora Tá um vinhozinho ali Olha lá, tá pronta, a mesa tá pronta Agora a gente vai comer uma moqueca baiana Com vinho francês Tá uma delícia, preparado pela Bia Um arroz brasileiro lá de Rio Grande do Sul Olha aí a mesa que bonita hein Chico, bacanizado hein Hoje é sábado de noite Que horas que é agora? Alguém me diz as horas Que horas que é Bia? Interessante Oito e meia Oito e meia, fala em francês Ó pronto, viu aí ó E é meu aniversário, por isso que tem É aniversário aqui Aí ó, pronto Valeu, vamos lá Boa noite Vamos comer senão eu vou ficar com fome hein Obrigado.